A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos mais uma vez juntos aqui nas ondas da Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro e mais um encontro sobre esses temas muito relevantes dentro da doutrina espírita. E hoje dando continuidade ao nosso planejamento vamos conhecer melhor o insucesso de Ambrósio, aquele personagem que faliu no seu propósito de missão com a mediunidade na terra, a mediunidade de efeitos físicos, primeiramente com a condição necessária de buscar na oportunidade do seu trabalho a redenção, a luz e a libertação de espírito e que havia falido. Então hoje vamos conhecer no capítulo O insucesso de Ambrósio no livro Tormentos da Obsessão, a história de que estamos relatando. Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer. Há quase setenta anos mergulhou no corpo físico sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Enriquecido com a mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se ao ministério com abnegação e humildade. Em razão dos seus esforços direcionados para o bem, não seriam regateados valores que o auxiliassem na desincumbência da tarefa. Então veja, meu caro ouvinte, que o espírito de Ambrósio preparou-se de forma ostensiva, ele graduou-se no entendimento da possibilidade do uso da mediunidade. Foi feita uma estrutura perespiritual, cirúrgica, de adaptação para que ele tivesse a mediunidade como ferramenta de ação. Os espíritos superiores garantiram sua presença com ele enquanto estivesse encarnado, permanecendo assistindo a ele, sempre cooperando com a sua possibilidade de crescimento. Recuperado de graves delitos cometidos no campo do sacerdócio católico. Então agora Manuel Flamengo de Miranda está nos dizendo, meu caro ouvinte, que em encarnação anterior o espírito de Ambrósio havia sido um sacerdote católico, no qual se comprometeram terrivelmente vários espíritos, inclusive ele. O exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita ser-lhe ia à estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. Então veja que ele buscou a Jesus, mas sem a ação profícua do bem e da luz desse entendimento. Embora a terapia valiosa de que for objeto, não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-lhe os cipuais mais vigorosos, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. Então nesse momento, nessa encarnação, como espírita, já não havia mais possibilidade de empanar a verdade, porque a realidade natural da existência do mundo espiritual em nossas vidas era uma realidade também do entendimento de Ambrósio. Fazendo uma reflexão mais cuidadosa, concluiu, o corpo é ainda uma armadura muito pesada para o espírito, que sente o bloqueio dos compromissos e desvaira nos arrasoados da insensatez, mesmo quando advertido e orientado com segurança. Então não permitamos, meu caro ouvinte, que as sensações, que o materialismo, que o imediatismo, que as facilidades da vida nos tirem do propósito da construção do caminho que devemos seguir em nossas tarefas, porque a invigilância, a insensatez, essas buscas de facilidades, ilusão, acabam nos tirando desse propósito, se nós não prestarmos bem atenção. Nosso amigo e irmão Ambrósio renasceu em cálido ninho doméstico, onde o amor visejava, a fim de dispor de forças para enfrentar e superar as agressões dos adversários desencarnados, que o vigiavam desde a infância. Como não esquecemos, nesse período, os médios ostensivos experimentam grandes aflições propiciadas pelos seus inimigos de ontem, que tentam perturbar-lhes a marcha, impedindo por antecipação a realização dos programas para os quais renasceram. Então, é uma grande luta realmente, a do médium, porque ele não só tem que superar-se a si mesmo, nas suas propensões, das suas condições de invigilância e das suas tentações, das suas predisposições infelizes, como também ele tem que se resguardar das ações invasivas, do assédio daqueles com os quais participávamos em comunhão íntima, de valores exclusos do passado. Esses Espíritos nos encontram nessa fase de infância e passamos por situação difícil, passamos por constrangimento, pesadelos e condições difíceis de buscarmos relacionamentos, de nos encontrarmos em equilíbrio. Nós, médios, todos sabemos disso. Por isso mesmo, o carinho dos pais, as orientações espirituais, particularmente as espíritas, constitui o valioso recurso para criar resistências morais nos futuros trabalhadores da causa do bem, que se poderão dedicar sem receio aos compromissos iluminativos. Foi o que aconteceu com o nosso candidato à reabilitação. Então, nós temos essa oportunidade de, enquanto pais, nos apresentarmos uns aos outros como espíritos. Faça isso, meu caro ouvinte. Apresente-se ao seu semelhante como espírito. Apresente Jesus como o mestre educador e médico de todos nós em sua vida, como ideal maior, para que essa reabilitação não seja falseada por propósitos exclusivos. Inclusive, a mãe de Ambrósio também era portadora de sensibilidade mediúnica e o ensinou a orar e a estimulá-lo ao bem. Veja que maravilha, ele encarnou, é dentro de um lar, onde os pais ofereceram carinho, a mãe o ensinou a orar e estimulou-o ao bem. A mediunidade é compromisso de alta significação, que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Por um atavismo perverso, que teme permanecer dominante, é quase sempre tida como favor digno para eleitos, como força sobrenatural, como mecanismo prodigioso e equivalente, que torna o medianeiro um ser especial, quando não combatido tenazmente, tornando-se-lhe uma armadilha cruel, que o leva à presunção e ao despautério. Mesmo que procure viver com simplicidade e demonstre que é somente instrumento do mundo espiritual, que a ocorrência do fenômeno independe de sua vontade, as criaturas viciadas nas superstições e interessadas nas questões imediatistas, o envolve em bajulação, em excesso de cortesias, em destaques embaraçosos, que quase sempre terminam por perturbar-lhe a marcha. Então, meu caro ouvinte, não sejamos nós os intermediários do prejuízo aos médiuns, não façamos dos médiuns a condição de idolatria, não vamos colocar o médium numa condição de pedestal, de superior. Ele não é um ser divino, não é um ser que veio trazer recursos extraordinários e especiais. É um espírito endividado com necessidade de recuperação, que precisa do nosso estímulo, o nosso apoio, o nosso abraço fraterno, mas jamais a ilusão de que ele se encontra num patamar superior. E nem busquemos ao médium para satisfazer essa incursão da nossa curiosidade, das condições místicas que ainda trazemos dentro de nós, de querer do mundo espiritual as facilitações. Então, não façamos do médium esse instrumento, porque isso é o motivo de sua queda e nós prejudicamos muito as pessoas assim. As heranças do pensamento mágico, com que acompanham as manifestações mediúnicas, fazem que se transfiram para a criatura os méritos que pertencem à vida, empurrando-a para tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte, que a circunscreve em área muito apertada e conflitiva. Então, é um grande conflito para o médium quando ele tem que lutar consigo mesmo, com as entidades que querem perturbar-lhe e ainda mais os encarnados que fazem dele um ícone, uma situação de destaque que ele não tem. Por outro lado, virgem a intolerância sistemática e a perseguição gratuita à faculdade mediúnica, por uns considerada como de natureza demoníaca, por outros como transtorno patológico ou sagacidade de malabaristas interessados em enganar ou fruir resultados monetários para o próprio bem. Embora injustas, apoiam-se em algumas ocorrências infelizes, que assinalam personalidades frágeis ou enfermiças, cuja conduta sempre oferece margem para essas e inditosas afirmações, totalmente destituídas de significado ou de lógica. Então, meu caro ouvinte, a doutrina espírita não são as pessoas, e muito menos aquelas que se equivocam ou realizam um propósito particular egoística de superação de si mesmo tentando se promover. A doutrina espírita é um ideal cristão, é Jesus renascendo em nossas vidas. Portanto, não façamos dessas propostas materialistas o conjunto de ideias que faz-nos com que também nós nos justifiquemos pela acomodação e nos afastemos do trabalho. não permitamos que as ideias do mundo tomem parte dos recursos naturais que os valores morais cristãos superiores da doutrina possam estabelecer para nós. Não saia daí, meu caro ouvinte, porque já voltaremos com a história de Ambrósio e da sua condição necessária de reabilitação perante Jesus. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediolidade e Ossessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. E-mail meo arroba rádio rio de janeiro .am.br Voltamos, meu caro ouvinte, buscando os recursos doutrinários desse livro Tormentos na Obsessão, do autor Manuel Flamengo de Miranda, que está nos relatando o processo de reabilitação do espírito Ambrósio. O nosso Ambrósio conseguiu atravessar a infância relativamente bem, suportando-se em um cerco da hostilidade dos inimigos da verdade e, amparado pelos genitores vigilantes, sempre pôde estabelecer condição favorável ao seu crescimento. Durante a adolescência, quando os fenômenos se fizeram mais ostensivos, foi levado a uma cela do espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura para a desencumbência dos compromissos que ficaram firmados na retaguarda. Assim também nós, meu caro ouvinte, nós pais, devemos levar os nossos filhos desde cedo, desde criança para a casa espírita, para que eles possam encontrar na ação legítima da fraternidade, do treinamento dos valores do evangelho e do Cristo, também desde crianças. Assim, Ambrósio foi levado para a casa espírita bem cedo. Na sua adolescência, com os seus tumultos orgânicos, produziu-lhes alguns distúrbios que foram superados com boa orientação e, quando chegou à idade da razão, dedicando-se ao trabalho mediúnico, atraiu a atenção das pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas, que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade e impregnando-o com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus com missão especial na terra. Então, não sejamos nós os equivocados dessa ordem, meu caro ouvinte. Não façamos das manifestações espíritas um espetáculo de circo, um espetáculo de atenção, de prazer, de diversão para as nossas incumbências. Vamos encontrar, na verdade, espíritos necessitados reabilitando-se com essa proposta. Terminados os estudos e passando a exercer a função que elegera como recurso para uma vida honrada, graças à esterilização do ectoplasma, produzia manifestações seguras, que fascinavam os companheiros honestos e deslumbravam os incautos. As mensagens que retratavam seus autores com riqueza de detalhes, tornaram-se motivo de interesse e de atração para os corações saudosos, que se reconfortavam e o campo de serviço ampliou-se-lhe, fascinante e rico de oportunidades. Então foi um médium muito extensivo, que passou da comunicação dos parentes, que realizou fenômenos de efeitos físicos, que trouxe na psicografia detalhes do mundo espiritual e fez com que as pessoas tivessem realmente um foco para ele. Logo se criou uma pequena corte de assessores ociosos e de pessoas desinteressadas do espiritismo, mais desejosas de projeção e de oportunismo, atraindo lentamente para o abismo no qual se precipitou. Então existe a ignorância daqueles que se acercam do médium. Existem aqueles ociosos e mediatistas que querem oportunidade de projeção e as tendências do médium fraquejando também na vaidade. Então não tem culpado nessa história. Existem aqueles que estão com o propósito de enganar e existe a nossa permissão de ser enganado. Eis a vigilância e a necessidade de observação para não cairmos nessa armadilha. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências. Supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infame adulado e exibindo os distúrbios do passado que começaram a ressumar do inconsciente profundo. Então a ilusão desse médium que passou a se considerar superior, passou a se considerar objeto de atenção e projeção pessoal, substituiu então a sua missão para um propósito equivocado. Ele logo se fez exótico, tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada. Então a vaidade é assim, meu caro ouvinte, é aquele orgulho que nós sentimos a necessidade da abajulação, a necessidade de confirmação que somos melhores e aguardamos essas expectativas. Não sejamos nós o objeto dessas ações, porque elas são prejuízos para o nosso caminho evolutivo. Ambrose começou a ser constrangido por essas entidades a contar piadas, anedotar o chulo nas palestras doutrinárias. Então ao invés de falar sobre o evangelho, falar sobre a transformação moral consolar, ele começou a divertir o público, fazendo palestras que faziam as pessoas rirem. Isso é gravíssimo, porque a tribuna é coisa séria e se não for atribuída com o propósito moral da exposição, do consolo, dos valores do evangelho, nós vamos nos sintonizar com esses espíritos que vão entrar sim na casa espírita conectados a nós e farão das condições infelizes o prejuízo da nossa missão. E ainda mais, os conflitos sexuais que estavam sob controle também começaram a somar nesse comenos. E ele tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Não confundamos, meu caro ouvinte. A liberdade consiste no exercício do cumprimento do nosso dever, reconhecendo o direito do próximo e o seu respeito e o equilíbrio da nossa saúde mental. Então, licenças morais são oportunidades de crescimento, são valores, mas a libertinagem perante o sexo é também grave prejuízo na conformidade dos nossos valores de saúde. Inspirado e assolado por entidades vulgares de comportamento do sexo ultrajado, vampirizadoras das energias humanas, foi empurrado para atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita e embaraçando aquelas outras menos informadas, face às propostas expendidas, todas estranhas aos cânones espiritistas. Não demorou muito e começou a sentir a mudança radical que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Os espíritos nobres, restaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo e outros de elevação suspeita, pseudo-sábios e perversos, começaram a influenciá-lo, especialmente uma legião de artistas plásticos do fim do século passado e começo deste, que mantinham as paixões que os consumiram, nele encontrando o campo psíquico para o prosseguimento das alucinações a que se entregaram. Então, espíritos que foram famosos na arte, mas que não realizaram a construção dos valores morais e ainda trazendo toda a sua projeção de necessidade de reformulação, começaram a realizar ligação com Ambrósio. Fascinado pela chamada vida social, recalque natural dificuldade vivida na infância, passou a desfilar como ser excepcional, desnecessário afirmar que ele passou da obsessão simples para a fascinação. O que Allan Kardec vem nos explicar sobre a fascinação? Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, do que fala, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula, for a erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujitas as pessoas simples, ignorantes e baldos de senso. Dela não se acham isentos, nem os homens mais de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Então, esse processo de obsessão da fascinação é uma atuação pelo pensamento, não ao constrangimento físico, mas sim uma interferência nas ideias. E aí a ilusão surge, uma nova verdade nos promove e nós nos afastamos de pessoas que possam até nos esclarecer como ensino codificador, porque as pessoas de fora vão conseguir enxergar, mas o fascinado dificilmente vai se enxergar. Então é uma situação grave. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então busquemos, meu caro ouvinte, no entendimento desses valores, a condição de nos resguardarmos de todas as consequências infelizes que começam nas simples raízes do desentendimento, no relaxamento, na preguiça, na acomodação. Sejamos fortes, sejamos corajosos, vamos superar as nossas necessidades e vamos encontrar no trabalho do bem a proposta da libertação que Jesus tem para cada um de nós. Muita paz para todos e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão Mediunidade e Obsessão